Marcel Contos, X-Caribur, Show Bikini Pro, diretamente aqui de Vitória, Espírito Santo, teu patata pro Pingo. Pingo, sua temporada esse ano tá bem agitada, né? O segundo que tá show esse ano? Esse ano a gente tá quebrando tudo, né? Então o que tem a gente tá encarando, correndo atrás da vaga pro Olímpia. E hoje, amanhã, né, é o grande dia e eu espero sair daqui campeã com a minha vaga. Com certeza eu me preparei pra isso. Estou me preparando, na verdade, desde o começo do ano pra vaga. Então acredito que tá aí mais perto. E o que a gente pode esperar com esse físico do final de semana? O que evoluiu? É, o condicionamento, o feedback, na verdade, foi melhorar um pouquinho ali dos inferiores, né? Trabalhei duro pra isso. Eu sempre tive uma dificuldade. Porque quando eu entro ali em pré-contest, eu seco muito, então eu fico sempre menor. E então é uma, realmente, é uma luta pra mim diária, assim. E olha que, gente, eu tenho uma dieta boa, viu? Eu não posso reclamar nessa questão da minha dieta, não. Eu como bem, assim, toda a preparação, no fim das contas. Mas é que realmente eu tenho uma perda. Eu tenho essa questão de volume. Agora a gente vê que as crozes estão um pouquinho mais harmônicas, assim, né? E isso daí pra mim é um grande desafio, mas eu acredito que eu consegui alinhar bastante o meu físico suficiente pra buscar essa vaga e pra sair daqui campeã. E também, outro feedback que foi, que eu acho que inclusive foi o principal, assim, do último palco, foi nas poses mesmo, na hora do desfile. E eu tava, assim, muito travada, né? E isso, um pouco mais solta, feminina. E também eu, nas transições, eu errei, né? Na pose de costas. E eu procurei bastante, assim, treinei duro, ensaiei duro pra ajustar, pra isso não ser um problema no palco, né? Não ser esse o problema. Falar, não, agora a gente vai acertando aí, mas eu tô bem confiante. Deixa um recado aí pras meninas que vão competir com você amanhã, brigando por essa vaga no Olímpico. É, meninas, né? O babado é certo, né? Não tá fácil pra ninguém. Mas, tem outro campeonato, dia 26, no Rio, né? Eu vou ficar torcendo pra vocês, pra cada uma de vocês irem buscar a vaga lá, porque eu já vou pegar a minha guia, né? É, gente, a gente tem que vir com tudo, tem que ser 100% campeãs, né? Não, brincadeiras à parte, mas é isso, né? Claro que eu vim buscar a minha vaga, né? Mas, graças a Deus, temos aí outra oportunidade, que é no Rio, dia 26, daqui a três semanas. Então, é isso, trabalhar duro, porque essa vaga tem que vir independente aí, né? Independente vai chegar, hein? É isso aí, galera. Fiquem ligados amanhã, a partir das 9 da manhã, transmissão completa aqui no YouTube da Muscle Conte International, Muscle Conte Excalibur, Jove Bikini Pro. Vai, Brasil! Vai, Brasil! Vai, Brasil!